Arte e Pedra Construída Bem, agora vamos ver aqui a Verónica e o Álvaro, aqui estão a trabalhar aqui na casa que era do Rei do Mato, e o Rei do Mato, o Rei do Mato, e tanto que trabalhou aqui, tanto que semeou nessas hortas, a calcadia vou vender, mas é isso, essa casinha, esse terreno, que me há assim, pá, eu não dou conta de tudo, eu não dou conta de tudo, emprestei agora aqui umas hortas aqui ao nosso amigo Álvaro, para ele, para ele trabalhar, para cultivarem umas coisas, o meu pai antigamente tinha, gostava de trabalhar isso, que era um disparate, isso é terra boa, pá, era batata doce, era batata da terra, era abobras, era cebolas, mas tudo se acaba, já está debaixo da terra, a vida é uma passagem, pá, a vida é uma passagem, o que era acanados morros, o que era isto, há histórias que essa casa tem, histórias e o que se passou aqui, cresce, cresce, só eu a que sei, só eu a que sei, Oh Gabriel, está a ver o o brincando, diga-me a que mais criança é o seu pé, exatamente, exatamente, Oh Gabriel, estás bom? Ai caramba, eu aqui, oh, eu tinha aí uns nove anos, dez anos, pela lua, a fazer lua, o meu pai vinha de trabalho, e eu aqui a arrancar termoço, e o meu pai a fazer virada aqui atrás, de noite, pela lua, era assim, pá, E pá, o que se trabalhou, tudo para se acabar em nada, tudo para se acabar em nada, a vida é assim, isso é tudo, isso é tudo emprestado que temos aqui na terra, oh Gabriel, estás a lavrar? Isso mesmo aqui com bom tempo com sol, Não, 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 olha, eu estou pensando por aqui, não sei, Olha a Verónica, aqui, olha a Verónica, Ah, olha, isto aqui é amor, já viste com sapatilhas de meu marido, já viste? É assim mesmo, é assim mesmo, Tu, parece-me daquelas, daquelas senhoras, daquelas, Estás a ver? Aquelas mulheres, à moda antiga, sempre vêm mais maridos, aí nessas hortas, a trabalhar, Ah, e os furos atrás da gente! Exatamente, e é a terra que nos coroía, Exatamente! Olha para ele, ó, é assim mesmo, pá, a gente antigamente, era na terra, a brincar na terra, Acabou com a suja de terra, o rém de nariz, o rém caía, a gente chupava rém e tudo, Aquilo com pão, com pão brandinho, aquilo era luz, era luz, A coisa vai, antigamente o rém de mato trabalhava tudo à mão, Ó, Álvaro, antigamente o rém de mato era à mão, À mão? É! O meu pai, o meu pai, o meu pai trabalhou essas hortas todas, tudo à mão, De encheada! De encheada! Aquele homem parecia um trato a lavrar, estou-te a dizer, mas foi muitas vezes, centenas de vezes, que ele acabou esse trintal todo, tudo à mão, ó, ele trabalhava isso, ele tinha sempre isso de Outro viado! O que é que vai semear aqui? Batata doce! Batata doce! É bom! Olha isso, a terra é boa, é ou não é? Batata! Levinha! Ó, pá! Isso! Já tem umas raízes prontas! Isso é terra agora que está descansada, e se está-te aí batata doce, vamos parar! A gente tem uma batata doce, vamos parar! Consola! A planta daquela, daquela normal, e também daquela de galho, uma muta, 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 Dessa é que é tão! Uma amarela, aquilo, aquilo, aquilo para assar, de um gajo e outro, muito de vinho, e depois que aquele vinho, tu sabes como é? Ó, o vinho está sempre parado! A coisa vai! Ai, sem esperar! Ai, uau! Vai ser bem! Agora despeguei na terra! Aguenta! Ei! Ó, o Gabriel apagou! A máquina apagou! E agora como é que vai ser? O Gabriel para trabalhar na terra com ele! Dá-lhe, Gabriel! Dá-lhe! Dá-lhe! Ai, chevala! Aguenta! Exatamente! 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 vamos do futuro é marco é é é ó Gabriel é o ave o 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